Nelly Bly Nelly Bly nasceu em 1864 na Pensilvânia Todos preparados? Sentem-se, por favor! Isso mesmo, filha! Tu vais longe! Quando o seu pai morre, a mãe de Nelly é obrigada a arranjar outro marido O quê? Já não vim! Não toques a minha mãe, seu pêbado! Tu não devias depender dos homens, mamãe! Aos 15 anos, Nelly estuda para se tornar professora, mas não tem dinheiro para continuar com os estudos Como é que é suposto sermos alguém na vida sendo mulheres? Para quê que as mulheres servem? O lugar de uma mulher é em casa? Uma mulher que trabalha é uma aberração? Mas como? Eu vou mostrar este jornal! Assinado a pequena orfa zangada! Sou eu! Eu vou publicar a sua carta. Mais alguma coisa que eu deixe zangada? Já viu as condições de trabalho das mulheres na fábrica aqui ao lado? E foi assim que Nelly se tornou jornalista aos 22 anos. Aqui tem! Excelente artigo, mas eu gostava que o próximo falasse de algo mais feminino Como assim? Jardinagem, costura... Isso não é para mim! Eu vou para Nova York! Uma peça sobre os caminhos de ferro? É minha! Sobre a agricultura? Minha! E sobre hospícios para mulheres? Essa é para mim! Hã? Nelly Bly, jornalista! Está contra toda! Nelly consegue, com uma destreza fora do comum, ser internada no hospital psiquiátrico da ilha de Blackwell O que acontece aqui não pode passar despercebido! Escândalo em Blackwell! As mulheres estão a ser torturadas! O seu artigo leva a uma angariação de fundos para hospitais psiquiátricos Um artigo não é apenas um pedaço de papel Nelly Bly torna-se pioneira no jornalismo de investigação Nelly! Qual é o seu próximo desafio? Explorar o mundo! Sozinha? Mas é claro! Estamos em 1889 e os leitores devoram os artigos sobre as suas viagens Descobrindo novas culturas graças a ela Apresento-vos as notícias do mundo! Tal como os heróis de Júlio Verne Eu dei a volta ao mundo, mas apenas em 72 dias! Batam o meu recorde! Estou em Europa? Vou já para aí! Estamos em 1914 e a guerra acaba de rebentar Como é que se sentem numa escala de 1 a 10? Nelly torna-se a primeira correspondente de guerra mulher Em 1920, regressa à Nova Iorque E assina uma coluna onde escreve sobre tudo o que a irrita Corrupção, lobbies, órfãos E quando irão as mulheres ter o direito ao voto? Dez dedos não chegam para tanta injustiça! E uma vida não chega Nelly morre de pneumonia aos 57 anos A verdade por vezes dói Mas é a única forma de gerar mudança